Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Igor, coordenador da UNICEF. Hoje eu quero conversar com você sobre um curso que trabalha na questão empreendedora, ele fortalece os conhecimentos financeiros e ainda ensina a trabalhar com pessoas. É um curso bastante dinâmico, de dois anos de duração. Se você está curioso para saber mais sobre esse curso, vamos aprender o que é que se estuda no curso de Processos Gerenciais. Se a gente tem dúvidas sobre esse curso, é a questão de ser tecnólogo. E aí então, o que significa o curso tecnólogo? Ele é um passo além do curso técnico médio, ele é um curso superior e outorga ao aluno formado todas as qualidades que um bacharel possui. Então, o aluno consegue fazer concursos, ele consegue fazer trabalhos periciais, então, atuar nas diferentes áreas da empresa com a mesma propriedade de um aluno de curso superior. Natural, existem algumas diferenças, todas elas devidamente registradas nos seus conselhos de classe. Então, mas é um curso que integra totalmente o aluno ao mercado de trabalho, principalmente quando pensamos aí nas pequenas empresas. Então, nessa fala de hoje, a intenção é colocar você a par desse universo. E, inclusive, você que já tem um curso superior e está pensando aí numa segunda graduação ou se faz uma pós-graduação. No meu ponto de vista, o curso de Processos Gerenciais, os cursos de tecnologia, os tecnólogos, eles são uma ferramenta importantíssima para você que já é formado ou que está se formando e pretende se qualificar para o mercado. Então, um curso que fica a dica aí para a sua segunda graduação. Também porque, quando pensamos numa segunda graduação, o aluno já tem um grande volume dessas disciplinas, já cursado na sua primeira graduação e que tem a possibilidade, então, de expandir aí a sua visão para a área mais de gestão, a área mais administrativa e ingressar, por exemplo, na área de Processos Gerenciais. Então, vamos lá, então. Vamos conhecer um pouco do curso de Processos Gerenciais e identificar o que é que se estuda lá. Vamos comigo? O curso de Processos Gerenciais é dividido em quatro módulos. Esses módulos, cada um deles é um módulo certificatório, ou seja, o aluno recebe certificações em cada um dos módulos profissionais. O primeiro deles é o que nós chamamos de Operações Básicas em Processos Gerenciais. Nesse módulo, disciplinas como comunicação, matemática, economia, teoria da administração, são um foco, visto que essas disciplinas são estruturais para a área de negócio. Então, são imprescindíveis para que o aluno consiga prosseguir dentro dos seus estudos. O segundo módulo trata da gestão de negócios. Esse módulo é muito bacana, é um módulo envolvido com empreendedorismo, um plano de negócios, um planejamento estratégico, um sistema de informações gerenciais, A informatização de empresa, a criação do negócio, a idealização do negócio, é um módulo muito bacana, dinâmico, em que o aluno tem condições de visualizar como seria um empreendimento novo. Também, para aquele aluno que não pretende abrir o seu próprio negócio, e sim trabalhar numa empresa, ele consegue compreender a ideologia do dono da empresa. Ou seja, ele consegue entender qual a ideia do dono da empresa para o seu próprio negócio. Então, é muito bacana para quem vai gerenciar uma empresa, compreender as necessidades do dono da empresa. Afinal de contas, o gestor tem a incumbência de maximizar os lucros da empresa. O terceiro módulo é o módulo de gestão financeira. Nesse módulo, o aluno tem conhecimento de questões relacionadas a bases da contabilidade. Afinal de contas, ele deverá contratar um profissional da contabilidade, esse profissional vai trazer para ele algumas informações que ele precisa saber utilizar para a tomada de decisões. Então, a gestão financeira é extremamente necessária. A gestão de caixa da empresa, a gestão de custos, gestão de estoques, estão tratadas nesse módulo de finanças. Então, o aluno tem aqui a condição de entender os gargalos da empresa e as aplicações financeiras em cada um desses pontos. Então, o módulo de gestão financeira também é um daqueles super necessários para a saúde de uma empresa. A mortalidade de pequenos negócios que nós vemos por aí, muito se dá pela negligência do conjunto desses dois primeiros módulos. Então, o módulo de planejamento e o módulo de finanças e controle. Então, de um lado, vai se pensar em como será a empresa, planejar o negócio, os produtos, etc. E do outro lado, os recursos necessários para que esse negócio evolua e se ele está evoluindo de acordo com o planejado. O módulo de relações humanas nos negócios é a grande sacada da vez. É o momento em que o mercado está falando sobre relações humanas, sobre relações ambientais, sobre pessoas, ética dentro da empresa, enfim, questões étnico-culturais, o quanto isso influencia, questões relacionadas à contratação dentro da empresa, etc. Todas essas ações e direções dadas a possíveis conflitos existentes dentro da empresa, estão tratados nesse módulo, que considera de primeira importância uma empresa saudável que possui colaboradores saudáveis e comprometidos com o fundamento do negócio, qual seja a lucratividade da empresa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que pretende fazer um curso superior, esse é um curso muito bacana, que vai abrir sua mente para conhecer o universo empresarial, as diferentes áreas desse universo, que é tão abrangente, contrata muita gente. O universo empreendedor, para você que pretende abrir a sua empresa, o curso de processos gerenciais tem um direcionamento todo especial a pequenas empresas, a pequenos gestores. E para você que pretende fazer a sua segunda graduação, você que já tem um curso mais específico na sua primeira graduação e pretende agora conhecer empresas, nós temos alunos, por exemplo, que cursaram nutrição, que cursaram ciências contábeis, que agora querem abrir o seu próprio negócio e precisam ter esse conhecimento de gestão de empresa. E num curso de processos gerenciais, como eu falei, um curso rápido de apenas dois anos, você consegue fazer isso, inclusive, no caso aí de segunda graduação, eliminando uma série de disciplinas que você já obteve na sua primeira graduação. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, a conhecer um pouco mais do que você estuda no curso de processos gerenciais. Meu nome é professor Igor. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho